Larissa Rodrigues, você pediu e aqui a gente atende o pedido. A Comissão de Relações Internacionais, como ficou o cenário? O PSDB ficou à frente dela, é isso? Exatamente. Ficou no comando, então, o deputado Lucas Hedtker, que é do PSDB do Rio Grande do Sul. Conversei com ele ontem, Uribe, até para entender qual que vai ser o cenário. Ele voltou a dizer que é papel dele, até por ser da Comissão de Relações Exteriores, ter toda uma diplomacia ali, ouvir esquerda e direita. Mas pincelou algo que me chamou a atenção e até fui atrás desse bastidor de saber por que ficou com o PSDB. Não era para ficar com o PSDB, era para ficar com a União Brasil. No fim das contas, fizeram diversos acordos que envolveu, inclusive, o Fraga na Comissão de Segurança Pública, cedendo para o PL e a Comissão de Relações Exteriores ficou com o PSDB. O que ele me disse? Que já está tentando agenda com interlocutores do Palácio do Planalto, com ministros, para ouvir esses ministros e entender falas polêmicas do governo Lula. E vou até abrir uma aspa aqui, então, do deputado Lucas Hedger. Ele diz, nós vamos, claro, discutir essas pautas que o governo fornece para a própria opinião pública. Que coisas que o próprio presidente divulga. Claro que a gente quer entender essas falas sobre Israel, em especial a última sobre a Venezuela, quando o Lula deu a entender ali, né, que não chorou porque não poderia ser candidato, fazendo também ali uma alusão à candidata venezuelana. Enfim, ele disse que não dá para controlar todo mundo, que todo mundo vai ter voz e que é a expectativa de que seja, de fato, um palanque. Mais um palanque para tentar trazer algum tipo de problema para o Palácio do Planalto. E para frear, vai jogar o governo mais ainda no colo de Arthur Lira e do Centrão, porque vai precisar desse freio, dessa turma, para conter os ânimos desse grupo mais estridente da oposição.